Outra Cosa Outra Cosa Outra Cosa Outra Cosa Estamos aqui de lunes a viernes E de inmediato vamos a dar-lhe la bienvenida A os chicos machos masculinos No, eu quero dar-lhe la bienvenida A ti, Manny Bem-vindo, Manny Que? Olá também a toda a audiência de outra coisa Também estou super contento e feliz de compartilhar com todos vocês Eu estava louco já que chegaram o lunes porque a mim me faz falta o equipe Maria Alejandra Guzmã Olá, senhores, que bom que chegou o lunes Tu sabes que o lunes é o dia mais esperado de Se Queda o Viernes para mim Por que? Porque me encanta venir aqui a Otra Cosa Radio Show Eu creo que tu exagera E por que? No, porque como quiera el fin de semana é mais chulo que tu dia de semana No, 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 espera De lunes a viernes, de 12 a 1 Hay una diferencia E esa la acercamos nosotros acá En Super 101.7 FM Porque así como el hombro lo dice otra cosa De eso vamos a hablar De cosas que nadie toca De temas diferentes Y esa fue la presentación que le hicimos a nuestro amigo Eduard ¡Familia! 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 Sí, 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 sí Como siempre dándole las gracias a Dios por un día más aquí en Supra FM Eso es verdad Otra Cosa Radio Show by Yelix Alora Recuerden que puedes seguirnos a través de OtraCosa.biz Con Z Con Z ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Familia! 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 Bien, bien, bien Las mujeres no se roban Las mujeres se van con quienes están enamoradas Las mujeres se roban, se retiran, se retiran Las mujeres no se maltratan, se vacilan, se vacilan Las mujeres no se roban, se regresan ¡Ahhh! No sé si están encantando pero aquí no tienes que hablar de mujeres, Yelix O sea, estamos recordando a los ilegales, ¿eh? Tenemos un tema muy, muy importante en el día de hoy Ya que es un lunes para chicos Tenemos tips sexuales para hombres ¡Waah! ¡Ese es el tema inicial en nuestra Cosa Radio Show! Este es el micrófono de Marola ¿Qué es? ¿Qué es? Mira, mira lo que yo conseguí ¡Nitido! Bem, 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 bem. Bem, bem, bem. Bem, bem, bem. Bem, bem. a música musical, senhoras, para as adicções. Ai, a música sana. A música sana. Podíamos chamar a musicoterapia. Eu acho que sim, suena lindo, verdade? Suena bonito, sim. E para falar sobre isso, tenho dois invitados tão especiales que, olha, foi como que papá de Deus nos mandou assim. Sim, sim. Sim, sim. Me disseram que não meira nem muito, pai. Não, não pode mirar. Por quê? Porque Elisa se enamora. Ah, sim, é verdade. Ela se enamora da voz. Ei, ei. Então, essa pessoa que está no meu lado, eu conheci na praia. Ei, ei. Trabajando, trabalhando. Ou seja, você trabalhava... Ah, eu trabalhava em turismo. E eu conheci tocando música. E é um ángel. É um ángel, tem uma voz preciosa. Senhoras, porque ela não quer que ela meira para lá. Não meira para ela, porque ela não meira muito. E, aparte, ela me deu uma mão para tocar. Ela tocou? Enfocada. Não, não, não. Ela tocou, ela tocou. Ela tocou. Fernando Saez. Fernando Saez, que está no meu lado. E também o diretor da Fundação Volver. Voluntários verdaderos. Chicos, bem-vindos. Bem-vindos. Muito obrigado. A verdade é que se sente uma energia aqui neste lugar incrível, desde o momento que começou o programa. A metodologia da música na adicção é incrível. Está dando um resultado maravilhoso que nós estamos asombrados, porque há uma população muito grande de adicção. E quero ser específica no termo adicção. Totalmente. Podemos definir adicção? Totalmente. De que tipo? A que, por favor? Bom, olha, agora eu deixo ao mestre Onesso. O que nós trabalhamos nós somos psicoactivos. Correcto. Senhor, que são os psicoactivos para o público? Bom, neste caso, o tema das adicções é muito amplo, porque a adicção, desde o ponto de vista dos componentes básicos, que é a obsessão e a compulsão, pode transferir-se a muitas áreas. E hoje em dia, por exemplo, no tema das redes sociais está implicado o conceito adicção como algo que pode ser, no assunto das compras, no assunto do trabalho, no assunto da ingesta de alimentos. Mas a Fundação Volver, o maior forte é no tema do abuso de substâncias psicoactivas. É uma problemática muito grande o que acontece aqui neste país, que é lamentável que o adicto se vea como um delincuente e não como um enfermo. Como um enfermo. Porque a palavra enfermeridade é para ajudá-lo, para proteger-lo e poder asistir-lo correctamente, e dar-lhe uma intervenção no seu novo mundo, o que vai dar-lhe neste novo planeta, que está até agora. Então, isso é o que fazia ênfase o Dr. Hanoi, da discriminação que há neste país, que tem que ser um decreto já, o tema de que é uma enferma e não uma delincuência. Como chegam os jovens à sua instituição? Porque quando me abordaste por internet, me dijiste, bueno, estou trabalhando com chicos que têm adicções à heroína, cocaína, crack e marihuana. Porque muita gente cree que a marihuana é algo social, mas sim pode criar adicção. Então, quando já... A marihuana é social. E, amor, já está legalizada? En serio? Claro. Bom, meu país está legalizada há mais de três anos, agora vem a Uruguay. Não, não, aqui, aqui não, aqui não. Medicinalmente, eu acho que estão aprobando os Estados Unidos, me parece. Os Estados Unidos, em alguns estados já está aprobada. Sim. O que passa é que, se, mira... Mas aqui, isso não é social. É um tema que podemos tratar... É ilegal, mas é social. É social. Eu sei! Temos amigos que se juntan. Que vamos para o cancha... Maricona! Marevos! O que falamos é da reabilitação no sentido de aprender a manejar a abstinência diariamente. Para isso não se pode ficar especificamente tempos, porque é um assunto de vida mesmo e de como eu vou incorporando um repertório conductual que me mantém ao margem de pessoas, lugares, circunstâncias e de voltar a recaer. Mas, para que uma pessoa se possa dizer, está reabilitada, estamos falando de dois anos de manejar a abstinência, e pelo menos cinco ou sete anos para dizer, se recuperou totalmente, porque depois que você entra em abstinência, então vem o fenômeno de modificar em comportamentos, em patrones de comportamento que foram próprios ao homem em drogodependência, a manipulação, a mentira, a vida desorganizada. A Fundação Volver quer ajudar a estes adictos que lamentablemente han caído em esta terrible enfermedade, que cada dia se arraiga mais na juventude do mundo, e lamentablemente cada vez mais na niñez, na adolescência dominicana. Muitas gracias a vocês por estar com nós. Aqui temos uma mala costumbre de aplaudir. Não, 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 não. Ah, a ver, miren. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Mas eu quero que sepan. Não, não, não. Mas eu quero que sepan. Mas eu quero que sepan. E a verdade que se sienta uma energia incrível. Vocês são nossos. Vocês são nossos. Eu sou o que quises. São nossos. Vamos a ver mais. Eu quero que ela me ajude a tocar. Não, 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 não. Deixame terminar o segmento. Ah, eu não se o pode dizer. Eu não quero que ela está bem, mas... De onde você? Você está bem? Eu sou do... Você está bem? Você está bem? Buenos Aires Herrera! De Ninoa provincia. No, não. Buenos Aires Herrera! Aí você está. É. 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 É que foi o que os sientas do que sepan. E por que mulheres e homens, graças, vamos falar dos tips sexuales para os jovens. Mas quem é melhor que uma mulher para dizer a ti, homem, homem, masculino, macho, o que deve fazer e como fazer. Aqui temos vários. O principal é preparar o ambiente. Atenção, homem, macho, masculino. O prazer da mulher está muito relacionado com o entorno do encontro sexual. Não descuides o ordem, a música, as hormonas, a iluminação, os colores, porque elas se sientem muito mais dispostas a desfrutar se tudo isso é considerado por ti. Não que tu llegues a um lugar onde tudo este montado, este listo, e eu sepa que tu somente pasaste a tarjeta e ponto. Muito importante, o color. Os colores, os aromas. O interpretará como uma prova da importância que lhe dá a esse momento e a ela como mulher. O nosotras notar que vocês têm preparado esse escenário. Que se han esmerado. Claro, que vocês com suas mãos, com sua própria criatividade, o fizeram, você pode garantizar uma noite muito mais placentária, caballero. Isso é uma... Você sabe o que eu leí? Claro. Que o que se sente bem arriba, se sente bem abaixo. A mim me gusta a ponte de alhe, a mim me gusta a ponte de alhe, a mim me gusta a ponte de alhe. É verdade, é verdade, é verdade que a mulher que dá a ponte de alhe, abre a ponte de alhe. Falso, comprobado. Não, é verdade. É que tem o cúlculo, me tem a mim. É, se deixaste de ponte de alhe, que sei o que, eu deixo de ver, mentira. É mentira, é mental. É mentira, é mental. Se tu enfocas todo en a famosa... Uma golpeada. Tu me entiendes, uma pastillita. Ou seja, se tu me enfoca em isso, honestamente, para nós não tem como grande coisa. Não tem gracia. Honestamente, não. Não é que não o desfrute, não é porque temos claro. Não é que não se desfrute. Se desfruta, mas não de igual maneira. Mas não pode ser em que se base o encontro em sua totalidade. Não, não é que não se desfrute. Eu quero que me enfine. Vem, Marlora, aqui também. Um, me chamo de espina. Dá uma opinião espinaja. Ou seja, mami, eu quero que... Atenção, a doña. Atenção, a doña. Miren. Pégate a um. Muito importante. Pégate a um. Pégate a um. Hágana algo assim, a ver como tudo. Como a dois. Com 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 a três. Com a dois. Com a dois. Tem um. Uma Wars, T Чер Tem uma taxa da em resposta com essa pessoa, que vai encontrar as. Que é o principal interesse do coito, é que ambos se desfrutem e chegam ao orgasmo. Estos foram os tips sexuales neste lunes para os jovens. Mas há coisas que eu não dou para fazer nem para dizer. Por exemplo? Por exemplo, eu não dou para cargar um tanque de gaiô só. Por quê? Eu vivo em uma quinta. Não, nunca, nunca. Chalatã. Diz que tu aí. Não, não, de cien libras. Está bem. Porque... Eu te cargo até. É isso. É isso. É isso. Não dou para pedir um tema de massa no Gese. Não. Ao DJ. Perdí na metade massa por isso. Fui com massa no Gese. Tu conhece a Jimmy? Eu escrevo a Jimmy. Um tema de massa na cabaña. Que passam? Nos mandaram a sacar os dois. Ai, que sim. Doña Grecia. E amanhã, no nosso martes para as jovens, teremos também temas sumamente interessantes. Até amanhã. Até amanhã. Tchau! 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 Outra coisa.